Então, agora sim, boa tarde para todo mundo. É muito bom ter vocês todos aqui. Não tenho de memória se todos vocês estavam aqui na aula passada ou não, mas para quem não estava, sejam bem-vindos aí. E esse esquema de aula presencial e híbrida está sendo um desafio para mim. Eu acho que eu estou conseguindo cumprir cinco bolas aí, mas acho que está dando para aí. Então assim, preciso da ajuda de vocês. Já percebi das outras semanas de aula que eu não consigo controlar tudo, então o chat se me ajuda a controlar. Se tiver alguma coisa... Seu nome? Enzo. Se tiver alguma alguma questão, então o Enzo vai ajudar quem está em casa aí para fazer a comunicação. Bom, quem está aqui, a gente consegue se comunicar normalmente. E beleza, pessoal. Hoje eu quero mostrar para vocês algumas outras coisas do robô, principalmente a parte de programação do robô, que eu acho que é a parte final, né? Aquilo que a gente veio, aquilo que a gente quer fazer no fim das contas. E aí eu vou passar uma parte de programação para vocês e mais para o final da aula eu vou passar o robô para vocês e vocês vão fazer algumas trajetórias com esse robô, né? Hoje, particularmente, eu vou passar para vocês dois tipos de movimento. Eu vou passar um movimento que a gente chama de Move L, que é um movimento linear, onde a gente vai fazer uma trajetória linear, e eu vou passar para vocês um movimento que se chama Move J, que é um movimento que a gente faz utilizando a melhor trajetória para as juntas do robô, então ele vai fazer uma trajetória que vai passar por aqueles pontos que você pediu, mas utilizando as juntas e não necessariamente a interpolação linear que a gente chama, né? Isso aí é especialmente importante, esses dois movimentos são especialmente importantes porque linha reta é bem tranquilo de imaginar, né? Tem muitas aplicações onde a gente precisa que a ferramenta trace uma linha reta com uma inclinação que a gente deseja, com uma orientação que a gente deseja, com uma velocidade que a gente deseja, tudo bonitinho. E o Move J, ele é um outro tipo de movimento que a gente também usa bastante, que é um movimento que a gente chama de movimentação rápida, né? Porque às vezes você está fazendo uma operação em um determinado ponto, aí você termina aquela operação e você vai começar uma outra operação em outro ponto. Quando você vai fazer isso, normalmente você quer fazer esse movimento que não é uma operação o mais rápido possível, né? Você quer diminuir o tempo de operação fazendo essa transposição da forma mais rápida. E aí que a gente usa o Move J, porque ele tem uma vantagem de velocidade com relação ao Move L, tá? Então, eu vou ligar o robô aqui agora e vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Ora, eu vou ficar aqui na frente, ora eu vou atrás da câmera lá e a gente vai acertando. Já tá na tomada. Ligado. Vocês vão ver que é bem simples, assim, a programação do robô, ela não é algo extremamente complicado, mas ela tem as suas particularidades, né? Ela tem uma lógica própria. Eu sei que vocês estão muito acostumados a programar e eu particularmente gosto muito de programação também. Eu programo desde 2005. Desde 2005. Comecei com C, depois comecei a mexer com MATLAB, depois fui pra Java, já fiz algumas coisas aí. Nada voltado pra web, nunca mexi com web, mas toda aplicação, porque a programação que eu faço é programação científica, né? Então, pra você fazer processamento de sinais, essas coisas, então são coisas mais locais, aplicações locais que a gente fazia lá. Mas, de qualquer forma, eu entendo um pouco de programação, conheço programação, por isso que eu falo pra vocês, que programação de robô é particularmente diferente. É bem diferente de linha de comando, bem diferente daquelas coisas que a gente fazia em Python, a lógica é realmente diferente. Aqui, ó, meu robô tá ligado e na última aula a gente tava fazendo, eu acho que eu vou até mudar de lado aqui, porque hoje a gente vai fazer uns movimentos mais rápidos. Aqui, ó, meu robô tá ligado e na última aula a gente vai fazer uns movimentos mais rápidos. Eu tô ajustando as luzes aqui, pessoal, só pra não dar reflexo, principalmente no pendante aqui que a gente vai usar. Deixa eu usar bastante hoje. Vou ajeitar aqui. Aí, ó. Então, estamos aqui, pessoal. Tô com o pendante de novo na mão, acho que dá pra vocês verem aí na tela, né? Beleza. Tô com o pendante aqui na mão de novo e hoje a gente vai ter que mexer em algumas coisas aqui. Uma delas é essa chave aqui em cima, ó. Porque nesse modo que a gente tá, eu tenho uma mãozinha desenhada aqui, ó, e a gente tá no modo manual, né? Então esse modo é aquele modo que a gente consegue fazer os movimentos todos lá, como a gente viu na última aula. E hoje a gente vai criar programas e aí, feitos os programas, a gente vai ter que virar a chave pra esse segundo modo aqui, que é o modo de loop pra poder rodar os programas. E aí o pendante, ele funciona um pouquinho diferente, né? Então a gente tem esse interruptor aqui atrás, que tinha que ficar apertado até a metade lá pra funcionar. E quando a gente vai pro modo de execução de rotinas, a gente não precisa mais manter essa chave apertada. A gente vai ligar o servo e ele vai ficar executando o comando sem que a gente precise ficar apertando aqui atrás. Então é um modo onde você deveria estar mais longe do robô e por isso ele permite que você faça alguns movimentos mais rápidos, né? Então eu vou pegar aqui, ó, a chave do conhecimento tá meio aqui nesse primeiro menuzinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, que é esse menu job aqui. O job, ele é um programa, né? Um programa a gente vai chamar de job. Então aqui eu vou entrar nos jobs dele. Ele já até tá, tem um job aí selecionado. Eu vou entrar aqui em select job e aqui, ó, eu tenho todos os programas. Deixa eu ver se eu consigo focar legal aqui. Aí, ó. Eu tenho todos os programas aqui que estão salvos na memória do robô, né? Você vê que a gente não é muito legal de dar nome pra programa, mas basicamente estão aqui os programas que a gente executa. Você pode criar um novo programa, né? Então se eu precisar criar um novo job, eu venho aqui em job e... Aqui, ó, create new job. Eu não vou fazer isso agora, né? Mas se você quiser fazer, você vai dar um create new job. Aparece esse job name aqui em cima. A gente vai ter que apertar o select aqui e aí vai aparecer um tecladinho pra você digitar o nome do job. E aí, beleza. Você já fica com mais um programa salvo lá na sua memória. Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho um programa que eu quero ficar mexendo pra não ficar criando muitos programas. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos dar um select job. E eu tenho esse programa teste vini aqui. Mais pra baixo, aqui. Que é um programa que eu vou editar. Então, eu vou selecionar ele aqui. Eu tava fazendo alguns movimentos aqui com ele. São movimentos em spline, né? Se vocês virem a instrução aqui, tá escrito move S nas instruções. São instruções que a gente não vai ver hoje. Que a gente vai ver na próxima aula. Move S e move C. Hoje a gente vai começar com o move J e o move L. Então, eu vou apagar essas instruções aqui. E aí que entra a primeira coisa. Pra você mexer, pra você criar uma instrução, pra você apagar uma instrução, você precisa gravar as posições de acordo com a posição atual do robô. Você não digita a posição. E pra fazer isso, eu preciso estar com esse servo ativado. Senão, eu não consigo fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no servo, né? Primeiro, apertar aqui na frente, pra luzinha piscar lá. Depois, apertar atrás. Beleza. Estamos com o servo ativado. Eu vou apagar essas instruções aqui, ó. E pra mexer nessas instruções, A gente tem alguns botõezinhos aqui embaixo. Ó, aqui, ó. Eu tenho esse botão Delete, o Modify, Insert e o Enter. Esses quatro botõezinhos aqui de baixo são os botões que a gente vai mexer pra mexer nas instruções. A primeira coisa que eu vou fazer é apagar essas instruções. E vocês vão ver que se eu der um Delete aqui, ó. Eu aperto o Delete aqui. E aí, eu tenho alguma instrução que tá selecionada aqui. É a instrução número um. Eu vou dar um Enter e ele é pra dar um erro. Ó, deu erro. Ele fala pra colocar o robô exatamente na posição que eu ensinei ele pra essa coordenada. Senão, ele não vai apagar. Então, tem um jeitinho fácil de apagar aqui que o que a gente faz? Eu vou tirar esse Delete daqui. E eu vou pegar... A primeira coisa que eu vou fazer é entrar nesse modo Modify aqui, ó. Aqui. Então, Modify. Eu tô com aquela mesma instrução selecionada. E eu vou dar um Enter aqui, ó. Beleza. Quando eu dei Modify e depois eu dei o Enter, o que que esse programa fez? Ele simplesmente gravou essa posição aqui naquela primeira instrução. Agora, né? Não era pra isso, mas pelo menos agora eu consigo deletar essa instrução. Então, agora eu consigo vir aqui no modo Delete aqui embaixo e a hora que eu apertar o Enter ele vai apagar aquela instrução lá. Beleza. Apagou a instrução. Eu vou fazer isso pras demais instruções aqui. Pra gente... Pra agilizar um pouco. Então... Pera aí. Beleza. Agora assim, ó. Quando você começa um Job, né? Você vai chegar exatamente nessa tela aqui, ó. Então, você tem dois comandos aí basicamente pra você programar o seu robô. O primeiro é o NLP que é... NLP é pra No Operation. É o primeiro comando sempre de todos os... De todos os... Todas as rotinas aí. Todos os Jobs. E o último comando é o End. Né? Então, ele sempre vai começar no NLP e sempre vai terminar no End. Beleza. Antes da gente continuar aqui eu vou trocar de Job e eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou pegar esse robô aqui. e eu vou dar uma mexida nele. Então, vamos... Tirar ele da posição que ele tava lá. Beleza. Ele tá todo... Tá todo mexido agora. Eu tinha um primeiro... Um primeiro Job aqui que eu criei. Que é esse Job aqui, ó. É esse... Posição inicial aqui, ó. Vou selecionar ele. E aí, o que que esse Job faz? Ele tem uma instrução. Inclusive, é um Move S que tá aqui. Depois... Depois vocês vão ver porque que tá o Move S. E eu quero executar esse Job. Então, o que eu vou fazer? Se eu simplesmente apertar o verdinho aqui não vai acontecer nada, ó. Ele falou, ó. Set to Play Mode. O modo de execução do programa pra ir pro modo de execução do programa o que que eu tenho que fazer? Solto aqui a minha chave... O meu interruptor. Aí eu viro a chavinha aqui em cima pro modo Play aqui em cima. Agora ele tá no modo Play. Né? Onde ele vai executar os comandos. Aqui em cima. A chave aqui tá na vertical. E agora sim. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar o servo de novo. Só que repara. Eu vou tirar essa mão daqui, ó. Eu vou simplesmente apertar aqui e ele já ligou o servo. Então o servo tá ligado. E a hora que eu executar essa instrução Move S que eu coloquei aqui ela só vai jogar o robô pra posição original. Não importa o que aconteça tá gravada a posição original lá. Então a gente vai executar. É só apertar o verdinho aqui em cima pra executar. Beleza. E aqui... Agora ele fica... Ele tá no modo ciclo aqui, ó. Então ele fica pulando a instrução aqui. Ele tá tentando executar o programa de novo e de novo e de novo. Só que ele já tá naquela posição. Então ele não vai fazer nada. Vou parar ele aqui. E aqui eu não consigo mexer no modo manual. Ó. Se eu apertar X, Y... Repara que aqui em cima eu tô no modo de velocidade máxima manual, né? E se eu apertar X, Y, Z aqui não vai acontecer nada. Manualmente ele não vai operar. Então se eu quiser operar ele manualmente de novo. Vira a chave liga o servo aí aperto lá atrás aí beleza. Aí eu vou mexer nesse robô manualmente. Então vamos fazer qualquer coisa aqui. E aí beleza. A hora que eu não importa o que eu fizer como naquela instrução que eu dei tá gravada aquela posição inicial a hora que eu executar o programa Ah, tem que ligar o servo, né? A hora que eu executar o programa ele vai voltar lá pra posição inicial e beleza. E aí pra parar a execução do programa tem dois modos, né? Ou você aperta o branquinho branquinho aqui ou você aperta emergência e ele para. Como não é uma emergência eu vou apertar o branquinho beleza. Parou de pular linha aqui ficou quietinho parou de executar o programa. Então isso era a primeira coisa que a gente ia fazer né? E aqui já tem uma já tem algo importante aqui já tem uma lição importante aqui que é a seguinte não importa ops mas agora vai começar peraí modo Renato Aragão não importa o que eu fizer com o meu braço robótico cada instrução ela está associada a um ponto final é um tipo de movimento e um ponto final então não importa o que eu faço aqui com o meu braço quando eu executar esse programa de uma linha o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma instrução do tipo Move S de onde ele estiver até aquele ponto final então beleza esse é o Move S eu vou passar agora é bom e assim isso vai acontecer para todas as instruções né? sempre tem um ponto final e ele vai até o ponto final fazendo o movimento que você pediu eu vou passar para o Move L agora então o que eu vou fazer? vou fazer uma interpolação linear aqui só direto meu cabo está torcido aqui aí então voltamos aqui para o Payland eu vou lá no meu job vou trocar o job eu quero ir naquele job teste Vini lá beleza então a gente está nesse job aqui um job vazio não tem nada aqui o que eu quero fazer? eu quero fazer um movimento de interpolação linear então o que eu preciso fazer primeiro? eu preciso levar o robô até a posição final desse movimento então eu vou levar ele para a posição final desse movimento vamos dizer que eu queira fazer o seguinte eu quero pegar aqui vou mexer aqui no manual beleza vou começar deixar ele assim como se a gente fosse escrever alguma coisa eu vou abaixar ele vou usar as coordenadas de x e y vamos ver que é mais fácil aí eu tenho ali embaixo um desenho vamos dizer que eu queira fazer esse desenho mais ou menos então aqui vamos dizer que eu queira fazer esse desenho aqui então ali desenhado no papel a gente tem mais ou menos um retângulo certo e eu quero desenhar esse retângulo então o que eu vou fazer o meu primeiro movimento vai partir dali então eu tenho que ter a noção de que o meu robô a minha primeira instrução vai ser a seguinte saia de onde é que você está e vá para lá como a gente não sabe nenhum movimento ainda eu vou fazer isso com o move L mas a gente deveria fazer isso com o move J porque ele é um movimento que não está associado a nenhuma operação é só um deslocamento rápido da ferramenta mas a gente vai fazer com o move L então como que eu faço para fazer isso com o move L eu venho aqui aqui embaixo tem um botãozinho aqui que se chama motion type que é o tipo de movimento quando a gente aperta esse motion type se você olhar aqui na tela aqui embaixo aqui onde está o meu dedão aqui ó ali está escrito move J vamos ver se a gente consegue aí ó está escrito move J se eu for apertando o motion type eu tenho o move L o move C e o move S aí volta para o move J a gente vai fazer o move L beleza repara que eu tenho move L V igual a 11 certo o que que isso quer dizer que ele vai fazer um movimento linear o move L e a velocidade é a velocidade de 11 milímetros por minuto se eu não me engano eu preciso verificar essas unidades porque dependendo do movimento ela muda mas é uma velocidade baixa então eu tenho esse movimento aqui e ele está associado o ponto final desse movimento está associado com aquele ponto que está ali da caneta então eu vou dar um enter aqui ó um enter não eu vou dar um aqui ó um enter aqui aqui embaixo aqui foque aqui e quando eu der esse enter aqui vai entrar essa linha aqui para mim ó certo move L V igual a 11 ponto zero zero beleza o que que eu vou fazer eu preciso alterar essa velocidade aí tenho duas formas de fazer eu posso usar esses direcionais aqui ó se eu apertar para o ladinho ele vai selecionar o movimento se eu apertar esse botão select aqui ele já vai vir aqui para baixo ele cria essa seleção aqui para baixo eu posso apertar para o lado de novo select de novo e aí eu posso mudar essa 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 velocidade aí que eu vou fazer esse movimento aqui ó eu vou deixar com 20 para vocês verem a velocidade e aí para rodar esse esse comando o que que eu vou fazer eu vou mexer a garra eu vou mexer o braço robótico manipulador e aí o primeiro movimento que ele vai fazer é trazer ele de volta para essa posição a essa velocidade de 20 que está aí então vamos movimentar a garra aqui ó é opa vou tirar ela da posição totalmente e eu vou executar o comando então solta aqui atrás ah primeiro tem que dar um enter aqui para ele entrar beleza entrou lá o 20 solta aqui atrás vira a chave e executa o comando vou apertar o verdinho aqui ó ah faltou ligar o servo é ó essa é a velocidade de de 20 que ele fala aí ó é uma velocidade bastante lenta né beleza ele fez esse movimento eu posso fazer isso bem mais rápido vamos alterar essa velocidade aqui ó só para vocês verem só para vocês acompanharem então liguei o servo apertei lá atrás dei um select apareceu aqui embaixo vou mudar essa velocidade aqui para 500 beleza e agora eu vou subir essa garra em Z e vou tá mexidinha em X e uma em Y aqui ó vou pedir para ele fazer exatamente o mesmo movimento só faltou repara que aqui na linha ainda está piscando 20 ó e aqui embaixo está os 500 que eu coloquei faltou dar um select aqui de novo e depois um enter tem um enter aqui tem um enter lá embaixo também agora sim entrou na linha de programação lá os 500 vocês vão ver que é bem mais rápido então ó e o servo beleza bem mais rápido e ele faz movimentos mais rápidos do que esse né se eu quiser por exemplo vamos apagar essa instrução aqui por enquanto que eu quero fazer algo mais longe do papel depois a gente volta aqui então para ir memorizando ó quero apagar a instrução como é que eu faço servo ligado aqui embaixo deixa eu só ela focar aqui modify enter delete enter e não fez nada peraí agora sim ó modify enter delete enter beleza tá feito eu vou subir essa garra um pouco e vou trazer ela pra mim aqui ó beleza vamos entrar com uma uma instrução moviel aqui e agora eu vou afastar ela opa pro outro lado e vou entrar com outro moviel aqui e esse segundo moviel eu vou aumentar a velocidade vamos colocar aqui mil aqui pra vocês terem uma ideia da velocidade que esse negócio consegue alcançar então ele vai fazer um primeiro movimento voltando aqui pra posição inicial na velocidade 500 depois ele vai voltar pra lá na velocidade mil olha a mesa parei ele aqui então repara ele ainda tá vibrando a mesa ainda tá vibrando então isso daqui é uma primeira questão quer dizer a gente tem que tomar bastante cuidado com a fixação do robô e com a velocidade dos movimentos pra você não perder precisão no fim das contas por causa da sua fixação você pode estar com uma fixação totalmente inadequada lá e aqui nesse programa aqui é a mesma coisa se eu pegar e se eu deslocar essa garra aqui pra um outro lugar virar aqui pro manual vamos subir essa garra aqui dar uma mexida esquisita nela assim e aí beleza e eu vou executar o programa de novo então aqui vir pra cá liguei o servo e vamos executar aqui beleza não sei se eu apertei alguma coisa aqui agora ele saiu do modo loop aqui eu apertei alguma coisinha aqui mas beleza o importante aqui é que no primeiro movimento que a gente fez ele tava numa posição totalmente nada a ver ele volta ele sempre vai voltar e aí ele vai ele vai começar tudo isso tem a ver com a lógica da programação quer dizer a instrução ela sempre tá associada ao fim a posição final é isso que vocês tem que ter em mente então é sempre a posição final e aí quando eu vou dar uma instrução por exemplo aqui ó agora eu tenho duas instruções do tipo moviel aqui e elas tem alguns parâmetros aqui ó deixa o negócio focar aqui aí ó elas tem por enquanto elas só tem a velocidade de 500 ou de 1000 qualquer unidade aí eu consigo mudar mais coisas aqui ó né se eu der um select aqui e aí aqui embaixo em vez de mexer na velocidade eu dou um select aqui no moviel olha só aparece essa lista de parâmetros aqui pra mim e essa lista de parâmetros aqui ó ela tem algumas coisas por exemplo eu tenho algumas velocidades aqui que eu posso utilizar tem algumas velocidades constantes aqui alguns tipos de velocidade a gente não vai usar é esse B I D aqui você pode fazer algumas velocidades que são controladas então elas tem rampa de aceleração rampa de desaceleração elas tem alguns movimentos mais suaves né beleza depois até aqui embaixo você consegue escolher tem alguns parâmetros aqui esse any weight e esse until aqui você consegue fazer esses movimentos utilizando comunicação com as entradas e saídas digitais então você vai fazer um movimento até um determinado sensor dá um sinal ou eu vou fazer um movimento durante um determinado tempo você consegue fazer isso né eu tenho algumas questões aqui de rampa de aceleração e rampa de desaceleração que a gente também não vai mexer e aqui você tem uma outra instrução aqui que é quando se você tiver algum erro você pode pular para uma outra instrução diretamente é um error handling dele né que a gente também não vai mexer aqui a gente vai fazer mais a movimentação básica então voltando aqui agora é só para vocês conhecerem os parâmetros que a gente consegue mexer eu vou voltar para o meu para o meu programa aqui e agora a gente vai fazer o seguinte ó eu vou só um momento eu vou apagar essas instruções aqui ó então modifica enter delete enter beleza e agora a gente vai fazer aquele aquela aquele quadrilátero que está ali embaixo e eu já vou fazer aquele quadrilátero utilizando uma velocidade um pouco mais baixa então a gente vai até o começo do quadrilátero aqui vocês já sabem a gente vai fazer a movimentação normalzinha aqui ó vou deixar mais próximo beleza diminuir um pouco a velocidade aqui beleza esse é o meu primeiro ponto da trajetória o primeiro ponto que eu quero fazer então beleza eu vou começar a trajetória aqui e eu já vou gravar um moviel aqui ó no no meu modo de instrução aqui eu já tenho um moviel setado aqui só que ele está com a velocidade de mil não tem problema eu só vou dar um enter aqui para entrar esse moviel então quando eu apertar o enter vai aparecer a instrução lá e aí eu vou alterar ele então eu vou selecionar essa instrução aperto o enter de novo ou aperto select e aí aqui embaixo ó eu consigo selecionar a velocidade e eu vou deixar essa velocidade aqui de 100 na velocidade de 100 então é uma velocidade boa para a gente fazer isso dá um enter aqui e um enter aqui beleza lá na linha de comando ó é legal você se certificar que a velocidade entrou lá mesmo tá que às vezes a gente faz a configuração e acaba que não aperta um botãozinho ela não entra e aí você pode fazer um movimento muito rápido que vai que pode danificar aí a ferramenta beleza agora que eu já tenho já criei esse setup aqui ó na próxima instrução que eu for colocar lá no robô o moviel ele vai estar com 100 aqui ó certo tá com 100 já lá beleza então basicamente se eu quero fazer todo o quadrilátero agora com essa velocidade de 100 eu vou simplesmente levar o braço robótico até os pontos que eu quero e eu só vou dando enter ele já vai colocando as instruções direto pra mim então olha só vamos vamos pra frente aqui beleza cheguei até o ponto que eu queria vou dar um enter ó vou dar um enter aqui agora eu vou ter que me movimentar em y menos aqui até chegar no outro ponto que eu quero lá no papel beleza vou dar um enter então vai entrar uma outra instrução aqui ó vou voltar pra cá em x menos e vou dar um enter e repara que eu não fechei a trajetória eu fiz o ponto 1 ponto 2 ponto 3 ponto 4 qual que é a próxima instrução do ciclo voltar pro ponto 1 então ele vai fechar sozinho pra mim né agora eu saí do modo do modo execução automática aqui e eu não sei exatamente o que eu apertei pra sair dele então não tem problema vou virar aqui a chave e provavelmente eu vou ter que executar o ciclo agora é eu vou executar manualmente mas provavelmente eu vou ter que ficar apertando o botãozinho verde aqui mas não tem problema olha só aí já tá no modo ciclo de novo então ele vai ficar fazendo o quadradinho lá pra mim beleza até a hora que não precisar mais fazer isso e aí eu vou apertar o meu botãozinho branquinho aqui em cima e ele vai parar aonde ele estiver tá beleza a gente já sabe fazer um quadradinho legal com isso já dá pra fazer muita coisa mas a gente tem outro tipo de movimentação que eu falei pra vocês que também é importante que é o movej né por que que ele é importante porque o movel ele vai fazer ele vai proporcionar toda a coordenação entre as seis juntas pra que eu possa fazer o movimento em linha reta bonitinho o movej não o movej o que que ele respeita ele respeita só os pontos então eu tenho que sair desse ponto e tenho que chegar nesse ponto beleza como que ele vai fazer isso ele vai fazer isso utilizando o movimento mais fácil pra cada junta por que que isso é importante porque aí eu consigo se eu não preciso coordenar as juntas eu não preciso ter uma velocidade relativa específica entre elas pra que eu faça uma trajetória definida então eu posso fazer a trajetória mais rápida ela não é necessariamente a trajetória mais curta entre os dois pontos mas ela é a mais rápida que o robô consegue fazer tá então eu vou tirar ele de perto aqui da mesa agora e isso tem um motivo né por que que eu vou tirar ele de perto da mesa vamos subir aqui em Z porque justamente a trajetória não é definida né ele só vai respeitar os pontos inicial e final então o que que vai acontecer se eu dou dois pontos próximos da mesa e acontece da trajetória ser uma trajetória deixa eu mostrar na tela assim ó vamos dizer que essa trajetória em U aqui seja a trajetória mais próxima o que que ele vai fazer ele vai bater na mesa eu não garanto que ele não vai bater na mesa então é eu vou mandar ele fazer uma trajetória e agora eu vou fazer o seguinte ó eu vou apagar esses essas instruções que a gente tinha aqui beleza nosso programa tá vazio de novo aqui só tem as duas linhas e agora o meu modo de movimento aqui vai ser o MoveJ então se você olhar aqui ó MoveC MoveS MoveJ beleza aqui essa velocidade do MoveJ ela é um pouco diferente porque que ela é um pouco diferente porque ela é dada em porcentagem da velocidade máxima da junta das juntas né então o que eu vou fazer eu vou pegar eu vou começar a minha trajetória com um ponto aqui deixa eu aumentar essa velocidade beleza eu vou dar um Enter aqui então vou fazer um MoveJ e eu vou eu já vou alterar essa velocidade aqui porque eu quero que ele faça isso aqui com alguma velocidade eu coloquei uma velocidade de cinquenta por cento da velocidade máxima das juntas aqui ó e o que que eu vou fazer com isso eu vou levar deixa eu dar um Enter aqui beleza eu vou levar até esse outro ponto aqui ó eu tô deslocando a minha garra nas coordenadas retangulares então eu tô em linha reta eu fiz um movimento em linha reta daqui pra lá vou salvar esse outro ponto aqui também sorry soltei aqui a garra sem querer então tá aqui beleza vamos fazer esse programa rodar se eu não gravei um ponto por cima do outro ali vamos ver tá ligar o servo isso é metade da velocidade máxima dele vamos parece que a gente fez o limpador de para-brisa mais caro do universo né vamos vamos mexer nessa nessa velocidade aqui pra vocês verem eu vou baixar ela pra cinco por cento porque eu quero que vocês vejam uma coisa aqui então cá e essa daqui também mudei essas velocidades aqui pra cinco por cento as duas ó vj igual a cinco beleza vamos virar aqui o modo de novo liga o servo e vamos executar esse esse programa aqui repara algumas coisas importantes aqui ó vamos ver se eu consigo apontar com o meu dedo aqui ó ele não tá fazendo uma linha reta ele claramente não tá fazendo uma linha reta ele tá ele acaba que ele tá fazendo movimento no plano aqui ó porque é mais fácil ele mexer aquela primeira junta aquela junta um ali pra fazer esse movimento então porque eu não fiz um movimento muito drástico então ele só mexe aquela junta e já faz o movimento até deixa eu ver se eu consigo ver aqui no ele tá mexendo se você olhar aqui nas coordenadas das juntas ó aqui ele tá mexendo quase todas as juntas mas a primeira aqui ó que a junta S ele tem que tá mexendo bem mais do que as outras né a junta B por exemplo que tá lá no final ele quase não mexe e ele tá trabalhando pra fazer esse movimento respeitando tanto a posição quanto a orientação que eu coloquei lá no final né então o que que ele vai fazer olha só vamos parar esse ciclo aqui eu poderia ter feito lá no final o seguinte ó eu vou ter aqui a posição a posição final lá que a gente tava mais ou menos aqui só que agora eu vou mudar o conjunto de coordenadas aqui e eu vou mexer algumas juntas aqui ó vou fazer assim beleza e aí eu vou dar um aqui ó tá vendo eu tô na instrução dois aqui ó e eu quero que o ponto final dela agora seja esse ponto de agarratar então o que que eu vou fazer eu vou dar um modify lógico que tem que tá selecionado esse lado de cá assim ó esse doisinho aqui ó agora sim vou dar um modify e eu vou apertar um enter aqui ó olha só a hora que eu apertei o enter aí vocês não escutaram aqui ela dá um beep bem baixinho significa que ela gravou a nova posição no final então a hora que eu virar a chave aqui opa e executar sem ligar o servo não funciona peraí ele observa executa então ó ela vai respeitar tanto posição e orientação inicial e final ele vai ficar fazendo esse movimento aí então às vezes às vezes você pode se perguntar né pô professor mas como é que eu faço pra pra mexer não na posição do da ferramenta da ponta da ferramenta mas só na orientação às vezes eu quero fazer algum movimento ali que eu vou mexer na orientação você mexe nas rotações né aqui ó deixa eu ver como é que tá a programação dessa vamos parar ela aqui eu não sei como é que tá a programação dessa ferramenta vamos dar uma olhada se ela tá exatamente na pontinha ali aqui sim ó a programação do robô ele tá com a gente colocou o último link ali dele que é a ferramenta com o comprimento exato da caneta então vocês vão ver que eu faço uma rotação e a pontinha da caneta fica paradinha ali ó então você tem essa opção né se você quiser fazer por exemplo aqui ó eu vou fazer eu não vou fazer nenhum movie jota eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um movie l aqui ó então vamos mexer aqui no motion type movie l olha só aqui eu vou colocar um movie l nessa posição aqui no final e aí eu vou fazer só uma rotação em torno de y e vou colocar outro movie l aqui ó aqui beleza e vamos rodar esse programa tá com uma velocidade meio exagerada então repara o movie l a princípio ele serve pra você fazer movimentos em linha reta só que ele também serve pra você fazer movimentos angulares quando você vai fazer um movimento angular você tem que pensar que é mais ou menos a mesma coisa que o movimento em linha reta só que pro ângulo então se a sua posição ela vai progredir linearmente o seu ângulo ele também vai progredir linearmente na direção que você fez a rotação ali né ele vai progredir de uma determinada forma beleza então aqui a gente nesse ponto aqui a gente já conseguiu cobrir esses dois movimentos aqui esses dois tipos de movimento hoje o movie j e o movie l e a gente conseguiu cobrir também a lógica da programação agora o que que eu vou pedir pra vocês fazerem agora acho que a gente vai ter que mexer um pouco nessa dinâmica da aula aí como que vocês estão de grupo cada um tá num grupo tem gente que é de outro grupo tem duas pessoas no mesmo grupo como é que tá vocês dois estão no mesmo grupo vocês estão no mesmo grupo também tá então acho que eu vou fazer o seguinte acho que eu vou fazer o seguinte é a ideia era que é se tivesse integrante de todos os grupos aqui a ideia era que a gente conseguisse fazer conferências entre os grupos agora para as pessoas irem fazendo a programação a ideia é que a gente faça vocês façam um quadradinho lá usando o movie l e se quiserem fazer um movie j para aproximar primeiro depois fazer o movie l tranquilo como como a gente não tem integrante de todos os grupos o que que eu acho que talvez seja mais legal fazer eu vou continuar fazendo a transmissão aqui normalmente e aí e aí vocês vêm vão vindo grupo por grupo a gente vai tentando fazer a programação de uma maneira que todo mundo consiga ver aqui pode ser beleza então tá eu vou zerar ele aqui com a e ah ah é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.